Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem? Vem, que os outros não tem, de onde você vem? Vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Bandi Quantas você já amou, poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você E o que é que você tem, vem, que os outros não tem, de onde você vem? Vem, vem, vem Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu É, escuta, paro de agilho feito criança Sabe um beijo bom seu, um abraço bom seu Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém nasceu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Ei, escuta, pare de agir, feito criança, escuta, sempre em te dizer, mas foi você que entrou, partiu o coração, não fui eu. Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu peixe, escuta, se chegou a hora de colher, o que plantou, você mesmo quem ficou, não fui eu, não fui eu. Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém nasceu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu. Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos, não fui eu quem destruiu nossa esperança, Não fui eu quem fez meus olhos, mergulhados por mentiras, a dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém nasceu. Eu sei o que dirá, vai me culpar, porém nasceu. Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar por um erro seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu 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 Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entra e me tranco Numa vez do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não senti o amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, entrou E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira eu te deixar Vai E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não senti o amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história O fogo que queima O fogo que queima Na memória E acende os corações Sim Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar É, lá, iá É, lá, iá É, iê, iê Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma, ondas, águas Do teu mar Ela, ela, iá, iá De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta essa voz Tão risonha Dorme e serena Dorme e serena E sonha Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que te fez sentir saudade Colhe de uma vez nossas metade Bote um ponto final Colhe de uma vez nossas metade Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Colhe de uma vez nossas metade Juntos de uma vez nossas metade Juntos de uma vez nossas metade Juntos de um ponto final Juntos de um ponto final Colhe de uma vez nossas metade Juntos de um ponto final Juntos de uma vez nossa metade Juntos de uma vez nossas metade Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor prendido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Doa a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim A luz e o chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Sem traga pra mim Que cavalei meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo Doa a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Que cavalei meu corpo Que cavalei meu corpo Minha eterna paixão A luz e o chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Permita sentir Sem traga pra mim Que cavalei meu corpo Minha eterna paixão Vai se entregar Pra mim Com as mãozinhas assim Diga meu amor Se anda um pouco triste Como eu Diga o que ficou Da história Que a gente viveu Eu caí E tudo agora Lembra você Me vi Sem a gente Não dá mais Porque sei que sou seu Diga por que se foi E quantas vezes Se sentiu sozinho Longe Diga o que pensou Pra ver Pra ver Diga o que pensou Diga o que pensou Diga o que pensou As nossas metade Juntos de salão Diga o que pensou Diga o que pensou Diga o que pensou Juntos de salão Diga o que pensou Diga o que pensou Diga o que pensou In the shallow, shallow Janto ao shallow now Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor, guarda Tanto tempo E a gente se prendendo à nua Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se é bom de ser E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor, guarda Tanto amor, guarda E a gente se prendendo à roupa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se eu soubesse em um peito antes Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente em ouro Longe de nós Um ser comum Agora sou Um vento só A escuridão Eu virei pó Fotografia Sou Lembrança Do passado Agora sou A prova Viva De que nada Nessa vida É pra sempre Até que prove O contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu me derreto Eu evaporo Caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento Só escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do cair da chuva Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deu Do regalo Do regalo Onde terra Que o teu doce ajeita E dorme serena No sereno sonho De onde é que salta Essa voz tão risonha Da chuva Da chuva que teima Mas o céu rejeita Mato do medo Da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra Que passa na fazenda É teu destino É tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo Que marcam tua história O fogo que queima na memória E acende os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placas dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem caçoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espuma as ondas Águas do teu mar É, lá e há É, lá e há É, lá e há É, aí, é É, aí, é É, lá e há É a tua senda, onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, os teus pés da terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes Vem da campina onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão isonha Dorme serena Dorme serena E sonha Dorme serena Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve, né? Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor É inisto É inisto Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela e veja Abra a janela e veja Abra a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Quero ver Quero ver Quando a chuva passar Abra a janela e veja Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imenso Ela se vai Mais um dia Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha gente Coração independente Por você Corre perigo No fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Vou ganhar esse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma, minha alma, meu amor Coração independente Por você Por você Por você Corre perigo Diz pra mim Diz pra mim Que canta ao teu sonho Permita sentir Vai se entregar Vai se entregar Pra mim Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha sordão E eu Me apaixonei Perdigamente por você Agora sou Bem mais que ser Um ser amor Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É deixar fluir O sentimento De ser capaz Amar Alguém É viajar pra terra Onde ninguém vai Amar Alguém É viajar pra terra É deixar fluir O sentimento Ser capaz De amar Simplesmente Simplesmente Você que procurou Quem partiu O coração Não fui eu Simplesmente Simplesmente Se alguém Se alguém Se alguém Me perguntar Irei dizer Que não Não fui eu Não fui eu Não fui eu Eu sei Se alguém Se alguém Não fui eu Se alguém Me perguntar Não fui eu 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 Sempre, sempre aqui, é pro seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coesinha, uma forma de prisão Ah, sem você Sou caçador sem graça Ah, sem você A solidão me abraça Ah, sem você Sou menos que a metade Sou a incapacidade De viver por mim Sem você Eu não sei nem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso grande feito Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito um mato desejando a chuva A madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Tô com vontade de enfrentar o mundo Você foi sempre o guia do seu coração Tô com vontade de um amor que vira Numa poesia em forma de canção Tô com vontade de um amor que vira Tô com vontade de um amor que vira Sou caçador sem você Sou caçador sem graça Tô com vontade de um amor que vira Sem você Sem você Sem você Sem você Você vem inteiro Vem como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Brilho de diamante Vem como o vento Feito um vendaval Em mim Barreu as nuvens Da minha soidão Me apaixonei Perdigamente Por você Agora sou Bem mais que sei Um ser amor Onde ninguém mais Amar alguém É deixar fluir Sem medo de ser capaz Amar alguém É viajar o meu dedo Onde ninguém mais Amar alguém É deixar fluir Sem medo de ser capaz De amar Simplesmente Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Agora sou Somente em ouro Longe de nós Um ser comum Agora sou um vento Só escuridão Eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu amanheço Eu estremeço Eu enlouqueço Eu te cavalo Embaixo do caído Eu reconheço Eu reconheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Agora sou um vento Só escuridão Eu virei pó fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida É pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu te cavalo Embaixo do caído Eu me conheço Estar assim Sentir assim Um turbilhão De sensações Dentro de mim Eu me aqueço Eu endureço Eu me derreto Eu evaporo E caio em forma de chuva Eu reconheço Eu me transformo Eu me perdi Perdi você Perdi a voz O teu querer Entra Fecha a porta E me atrace Dizendo Amor Tô de volta Entra Não me importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa Só prometa Não me deixar De novo E te abraço E te abraço Vou te enchendo De beijos Matando O desejo Entro E me tranco Uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Pra eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não senti o amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra Fecha a porta Em me abraço E dizendo Amor Tô de volta Entro E me tranco De uma vez Do seu peito Eu não tinha o direito Foi bobeira Eu te deixar Vai! E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver Com ela Mas não senti o amor Por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor Por ela Eu nunca te troquei Por ela Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada a ser Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mais Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser você Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser você Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Ando devagar Porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz Quem sabe só levar certeza De que muito pouco sou Com nada sou Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs E as manhãs O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Só para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz Conhecer as manhãs O sabor das massas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir E das maçãs Ando devagar Porque eu já tive pressa E levo esses sorrisos Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser a ser Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso a chuva E cada ser Ando devagar, porque eu já tive prece Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levar certeza de que muito pouco sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida, seja simplesmente compreender a mão Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias, pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora, um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história E cada ser assim, carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para poder sorrir Ando devagar, porque eu já tive pressa e leve esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser assim, carrega o dom de ser capaz De ser feliz De ser feliz O outro vai embora O outro vai dormir O outro vai para poder sorrir Eu vou para poder sorrir Ir à другia O outro vai no mesmo E eu vou para poder sorrir E aí Eled'o Eu vou para poder sorrir Amém. 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 Tá bonito. Já pedindo um pouco, te dão essa liberdade, a mulher que você quer, a dor dentro de saudade. Já feito brincadeira, é tão bonita e cheirosa como a flor, sou morena parceira, a menina a beijê. É cabelo queimar, os pênis do sol, tô querendo o chameiro, o calor, fiz a sua brincadeira, é tão bonita e cheirosa como a flor, tô querendo o chameiro, a gente morreu, foi molhando beleza, mano, fechado em sol, coreano pra ter um pouquinho praquelo que for você viu. Diz pra mulher o que você quiser, me beirinha pro meu. Pega na minha cintura e é que eu posso entender Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chega da pedido, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feita de enganado, de mulher Não morre temperoso como a flor, sou o olho na parceira Menina regia do interior, de cadeira que canto pelo sol Tô querendo um chameiro e pelo favor Me desce a minha cadeira, me desce a minha cadeira As mãos, vai! Pega na quinta e setenta, o pataí sou eu E o modelo a perder, a mata puxada sou eu Tudo só pra bater, só cuida aquilo que pode ser eu De menina, mulher, o que você quiser De menina, mulher, o que você quiser Que canto pelo sol é o meu E o modelo a perder, a mata puxada sou eu Moriosa pra bater, o pataí, o pataí, pode ser eu De menina, mulher, o que você quiser Primeirinha que for De menina, mulher, o que você quiser Apaixonado por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonado por você Dessa vez não vai me esquentar Quando me beijar e me abraça Eu peito um gole de caché Se a minha galvorzão Quando me beijar e me abraça Eu peito um gole de caché Me abraça a mim e abra o coração Ai, 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 ai O amor vai ser Tá me procurando o meu E eu tô me procurando o meu Ai, 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 ai Quando eu sou de grosso O amor que esse menino Vai resolver Apaixonado por você Você foi de um gole de caché E você foi de um gole de caché E você foi de um gole de caché Eu sou feliz Eu sou feliz É desse jeito Uma filha lá E você no coração Eu sou feliz É desse jeito Uma filha lá E você no coração Ai, 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 ai O amor que esse menino Vai resolver Ai, ai, ai O amor é paz O amor que esse menino Vai resolver É de baixo no carro É de baixo no carro Não contra o que É de baixo no carro E você no coração Ai, 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 ai É de baixo no carro Amo rápido no país É de baixo no carro Amém. 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 Amém.